Tem dois processos, 48.500, 5.8.84.2010,64 e 14.49.2012,22. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da DME, Distribuição SA, a vigor a partir de 28 de outubro de 2011, bem como para estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2013 a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu Danuzetti Rufino. O contrato de concessão que regula a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área de concessão da DME, Distribuição SA, DMED, define a data de 28 de outubro de 2011 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Portanto, essa aqui está naquela categoria de que estamos fazendo a revisão com efeito retroativa 2011. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo são definidas no modo 2 e 7, dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicada. Por sua vez, a questão dos limites DEC e FEC está prevista no modo 8 PRODIST. Devido à extensão das discussões relativas à metodologia para o terceiro ciclo, não se procedeu à revisão tarifária da DMED na data definida no contrato de concessão, sendo as tarifas vigentes em 28 de outubro de 2011, prorrogadas até 27 de outubro de 2012, não tendo o consumidor percebido qualquer multimovimentação tarifária nessa oportunidade. Em 2 de abril de 2012, a SRT encaminhou à DMED a proposta preliminar dos limites para os indicadores DEC e FEC para o período de 2013 a 2016, o qual apresentou suas considerações em maio de 2012. Já em 3 de abril, a SRE solicitou à concessionária as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, as quais foram encaminhadas em maio. Em 19 de junho de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à concessionária e a seu Conselho de Consumidor, os quais encaminharam suas contribuições em 26 de junho de 2012. Em 27 de junho de 2012, a SRT consolidou a proposta preliminar dos limites de DEC e FEC para o período já mencionado, e em 5 de julho de 2012, a SRE apresentou a proposta de revisão tarifária da DMED a ser submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 942795. Conforme detalhado na nota técnica nº 213, de 2012, da SRE, a revisão tarifária da DMED conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 22,75% em 28 de outubro de 2011. Tal reposicionamento foi calculado tendo 11,24% do reposicionamento efetivamente econômico. Ao esse reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 6,43%. Foram também subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a menos 5,07%. O financeiro do ano passado era negativo. Esse movimento tarifário combinado resultou, então, no efeito médio, percebido pelo consumidor, já mencionado, de 22,75%. O gráfico mostra esse movimento tarifário. A primeira barra aí, o financeiro negativo do ano anterior, que agora sai, tem um impacto positivo no reposicionamento, mais o reposicionamento econômico, 11,24%, e o financeiro que entra, a última parcela do gráfico à direita, da barra direita, que é 6,43%. Então, isso tudo somado aos 22,75% já comentado. A tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo. Em classe tarifária, no caso, varia entre 21,08%, que é o mais baixo, que é o B1, baixa tensão e residencial, baixa renda, e o mais alto, que é o subterrâneo, que é pouca coisa que tem na área de concessão da empresa. Também me chamou a atenção, mas tem. Me afirmaram que tem lá no centro da cidade, tem uma pequena parte que tem um circuito subterrâneo, sim. É o que tem o maior impacto. É pouca, pequeno. Então, o maior acréscimo tarifário, percebido pelo subgrupo B2, B3 e B4, em relação ao B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes, em relação ao residencial, conforme estabelecido no submodo 7.3 do PROT. Isso é comum, tem acontecido em todos os processos, que é aquele realinhamento tarifário do baixa renda. Então, aí a tabela do item 16 mostra que a situação vigente, a situação atual das tarifas, a primeira coluna de percentual, a segunda, que é o patamar que esse reposicionamento leva, e a última coluna é onde temos que chegar, portanto, ainda temos alguns passos para lá, nos próximos processos tarifários. Já a tabela do item 17 é que mostra como compõe aquele efeito consumidor de 22,75, e dá para notar aí que uma grande parcela diz respeito ao crescimento dos encargos, 4,35%. Fundamentalmente a questão da RGR, porque aqui, como dito, ela reporta 2011, então tem aquele efeito de não ter sido contemplado no ano de 2010 todo o período tarifário à RGR, pela expectativa do termo da cobrança no final do ano, e além do período que aqui foi ampliado para 16 meses, em função do deslocamento do aniversário de julho para outubro. Então, o maior impacto é da RGR. A CCC também é um impacto positivo, certamente quando fizermos o IRT de 2012, vai ter aquele impacto negativo que tem sido comum, em função do decréscimo lá do custo unitário, pela metade, e tem um conjunto de outros itens de encargos, que totaliza esses 4,35%. Tem transmissão, é um impacto normal, que tem sido para todas as demais empresas, nessa faixa, e a compra de energia, que foi um impacto de 1,02%, que não foi um impacto muito significativo. Então, o que mais pesa são os encargos, que totaliza a parcela A, esses 6,34%. A parcela B, também positiva em 4,87%, aí também é um ponto um pouco fora da curva dos demais processos tarifários. Mas aqui é fundamentalmente pela razão que já relatou o Dr. Julião no processo anterior, que é o fato da empresa ter migrado para a condição de empresa pública, e, portanto, passou a pagar os tributos sobre a renda, ainda que a gente não tenha reconhecido o passado, como foi deliberado no item anterior, mas o nível da tarifa agora, na revisão ordinária, ele tem que ser, refletir a carga tributária efetiva da empresa. Portanto, ele captura aquele maior valor do OOC pela inclusão dos tributos. E também ela teve um volume de investimento muito considerável no período, também impacta aqui a questão da remuneração e da própria depreciação. Então, nesse caso, a parcela B é bastante positiva. Somando os dois itens, chega um reposicionamento econômico de 11,24. E aí, acrescentando os dois financeiros que eu já comentei, chega aos 22,75. Então, o reposicionamento tarifário é composto por impactos positivos, como eu já comentei aí no item 18, não vou repetir, parcelar a parcela B, já comentei. No caso da parcela A, também já comentei que o principal aspecto é o da RGR, no item 19. E a questão do custo da energia, no item 20, tem aí a tabelinha que mostra como comportaram os diversos itens e o tipo de contrato que compõe o mix. Houve um acréscimo nos contratos bilaterais e volume de energia. No preço, também, um acréscimo relativamente pequeno. Então, tem um impacto de 4,96. Itaipu cresceu também no volume e cresceu no preço em função da variação do dólar, foi o que teve o maior impacto individual. E no geração própria, teve um decréscimo, porque parte da geração própria migrou para contratos bilaterais. Então, houve uma redução significativa, além da redução do custo da geração, basicamente, em função da metodologia para o terceiro sítio de revisão. No caso, então, da parcela B, compreende os custos próprios da atividade de distribuição e de geração comercial dos clientes sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela concessionária. Aqui estão, por exemplo, os investimentos e a remuneração do capital investido. A variação da parcela B se deve, principalmente, aos efeitos do aumento da taxa de remuneração, em função da questão do imposto que eu já comentei, aí está demonstrado. Cabe destacar que a taxa de remuneração regulatória da DEMED antes dos impostos de 11,36% representa aumento de 14,1% em relação à taxa considerada na revisão tarifária anterior. Em função do que já foi comentado da questão dos impostos sobre a renda. entre os itens que compõem o custo da parcela B destaca-se a remuneração em forma de anuidade dos investimentos de custo de curto período de recuperação, tais como hardware, software, vinculados, além de toda a infraestrutura que é a questão da anuidade, como já foi comentado. Isso aqui e a questão do O, que eu já comentei. o item 24 que é aquele gráfico que mostra com e sem os tributos, como cada parcela contribui para o preço final, o custo de energia aqui é bastante representativo, o custo da distribuidora também é bastante representativo, quando inclui os tributos, no caso no estado de Minas tem uma alíquota bastante alta e ele passa também a contribuir de maneira relevante. A questão dos componentes financeiros que é muito significativa e tem aquele sinal contrário ao de processo tarifário de 2010, 2010 foi financeiro negativo, então aí eu desdobri o valor colocando a coluna de 2010 e 2011 para mostrar a diferença entre os dois, porque que um é negativo e outro é positivo e a diferença é tão grande. O negócio aqui hoje está difícil. Aqui está o principal tópico é a CVA em processamento, basicamente em função da questão do custo de energia, CCC, aí lá mais à frente tem um desdobramento do valor da CVA que é o principal item. E tem também o subsídio consumidor livre, fonte incentivada, que não teve no ano anterior e tem nesse ano, porque foi um novo consumidor que entrou nesse período tarifário na área de concessão da concessionária da DEMED e teve então um impacto muito relevante. Então, a comentada aí no item 26 que em relação à CVA, saldo a compensar, essa foi impactada pela prorrogação das tarifas da DEMED de junho para outubro que eu já expliquei porque deslocou o aniversário da concessionária pois o reajuste tarifário de junho de 2010 contemplava como componente financeiro o valor negativo da CVA em processamento que era do ano anterior como foi demonstrado o qual seria devolvido nos 12 meses subsequentes. Com a prorrogação das tarifas o valor devolvido aos consumidores foi maior resultando no financeiro de R$ 1,531.000 com impacto de 1,55 aí decompõe o valor da CVA em processamento só para ver a dimensão de cada item e o principal é compra de energia por essa razão que eu comentei pelo fato de ter deslocado de junho para outubro e aí a CVA capturou esse período que foi reajustado em julho e não teve a tarifa correspondente de outubro. A CVA compra de energia foi impactada pelos diferenços de montante de energia de geração própria considerada no reajuste tarifário de 2010 também a CVA captura isso porque ela dependendo da quantidade efetivamente gerada ela migra para contratos bilaterais então aí está explicado isso. A Demed havia solicitado a inclusão como componente financeiro dos tributos sobre a renda incorrido sem a correspondente cobertura tarifária devido a alteração de sua condição de autarquia municipal para a empresa pública entre a data da segunda e terceira revisão tarifária valor estimado em algo em torno de 10 milhões 958 mil conforme deliberado no item precedente então a diretoria não reconhece esse valor os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro previsão de subsídio para os próximos 12 meses os valores constando da tabela tratam-se portanto simplesmente do ajuste entre o montante efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior com relação ao fator X sabemos lá que tem aqueles dois componentes no caso o componente PD da concessionária foi calculado em 102 já o T é 0 dado o nível de eficiência dos custos operacionais da empresa não tem aquela trajetória portanto o X total 102 tem ainda o que que será calculado por ocasião dos processos tarifários efeitos da revisão tarifária nos reajustes subsequentes embora proceda em atraso a revisão tarifária da DEMED tem vigência desde a data prevista no contrato de concession ou seja 28 de outubro de 2011 com o objetivo de tornar neutro para o distribuidor ou consumidor a postergação da revisão tarifária será apurado um componente financeiro no caso dela vai ser grande porque a diferença é grande a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária que deveriam ser sido aplicadas vezes o mercado de referência no reajuste tarifário de 2012 isso será apurado o cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1 ou seja considerando tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros como os efeitos da variação tarifária não são uniformes ou seja variam de acordo com as modalidades tarifárias em que o consumidor é enquadrado sugere-se que a bolha financeira também seja calculada por modalidade tarifária e subgrupo tornando o ajuste mais preciso isso aí é a metodologia que está ainda sendo discutida outra questão relevante que se coloca em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais dos consumidores a consideração de todo o componente financeiro em um único ano pode trazer elevado aumento tarifário no caso da TEMED pelo tamanho da diferença do reposicionamento no ano seguinte retiraria tal financeiro e traz por si só uma redução tarifária o efeito seria uma tarifa com fortes oscilações essa questão está sendo discutida no âmbito de um processo que está em audiência pública então ao final daquele processo é que vai definir a forma de compensar o tópico que diz respeito aos limites para os indicadores da EICFEC então a ANEL enviou a DEMED a proposta inicial dos limites distribuidoras para os anos de 2003 a 2016 o qual foi acatado pela concessionária a proposta de limites para indicador de qualidade para os conjuntos da DEMED foi obtida pela aplicação de uma análise comparativa a metodologia definida lá no PRORETE conforme descrito na nota técnica 096 da SRT então a figura as figuras mostram aí tanto para o DEC como para o FEC na primeira a questão do DEC que a concessionária vem apurando um valor bem abaixo do limite a trajetória do limite e a proposta essa proposta que é uma curva com uma inclinação pequena ela é que resulta da aplicação da metodologia o fato é que no âmbito da audiência e nessa fase de discussão entendo eu que há espaço inclusive para reduzir ou para acentuar essa queda aqui do DEC e também do FEC os dois tem uma folga importante e dado o fato dela ter já uma apuração e um limite bastante baixo ela é benchmark então a metodologia aponta para uma inclinação menor mas certamente faremos uma discussão desse assunto no curso da audiência pública aí menciona a comparação dos conjuntos a evolução deles então isso daí será melhor discutido ainda no âmbito da audiência bem aí tem um conjunto de comentários a respeito disso que eu acho que é desnecessário estar demonstrado no próprio gráfico então importante só o item cinquenta que assim uma questão a ser enfrentada ao longo da audiência pública é se os mecanismos citados já são eficientes para incentivo a concessionária para incremento de qualidade no seu serviço que é os mecanismos que nós já incluímos o XQ da questão da qualidade a questão da divulgação daquele ranking serviço ou se a agência deve atuar concomitantemente na redução dos limites de impostos é isso que eu me referi passo portanto ao dispositivo com base no exposto do que consta dos processos aí mencionados voto pela abertura da audiência pública no período de 19 de julho a 20 de agosto de 2012 com a sessão presencial a ser realizada no dia 17 de agosto de 2012 na cidade de Poços de Caldas Minas Gerais com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente a terceira revisão tarifária periódica da DEMED e a vigorar a partir de 28 de outubro de 2011 bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016 é o voto ok discussão de fato é uma proposta que acompanho desde que agora das concessionárias do terceiro ciclo por demais elevado mas conforme já bem ressaltou o relator há especificidades que justificam isso associado também a um cenário de financeiros negativos do ciclo passado estão sendo retirados e positivos nesse ciclo que potencializam esse valor mas eu queria ressaltar aqui dois pontos o relator já comentou mas quero frisar novamente a meu ver são os dois principais pontos que potencializam esse resultado primeiro é o fruto daquela da instrução do processo anterior de relatoria do doutor Julião onde ficou claro que a empresa antes tinha natureza de autarquia e portanto na UOC praticada não havia previsão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e que ao se fazer se promover essa alteração agora para a empresa pública então na UOC está sendo acrescido imposto de renda e contribuição social do lucro líquido que potencializa o resultado e outro ponto importante diz respeito ao encargo setorial a RGR se bem compreendi o Romil nós estamos prevendo aqui nesse processo tarifário o cálculo da RGR natural a todos os processos tarifários no caso específico considerando o período de novembro de 2011 a outubro de 2012 e está sendo recuperado um passado que ou seja transcende um movimento normal de revisão tarifária e que se compreende bem esse passado é de janeiro de 2011 até outubro de 2011 que no processo tarifário passado de reajuste só foi considerado seis meses em função dessa mudança de aniversário e agora a gente está reparando então esses dois efeitos de se acrescer ao UOC o imposto de renda e o a questão da contribuição social sobre o lucro líquido e aumentar o período do RGR que o normal é de 12 meses e aí acresceu-se de janeiro até outubro levam a esse efeito mas estamos abrindo a audiência pública certamente o relator como representante aqui da instrução vai ter oportunidade de discutir até com sessão presencial na cidade de Poços de Caldos com toda a sociedade com todos os consumidores da concessionária o efeito dessa tarifa só um comentário que talvez seja relevante porque de fato o reposicionamento é um ponto fora da curva mas de alguma maneira atenua essa questão porque Poços de Calda é uma concessionária que também está numa situação diferente em relação às demais pequenas concessionárias ela tem uma tarifa que está entre as mais baixas a própria CEMIG que é a concessionária maior do estado de Minas Gerais se comparada às duas tarifas mesmo com esse reposicionamento ela ainda fica bem abaixo da da CEMIG então isso também é relevante ainda que o reposicionamento seja significativo o nível da tarifa ele está bem razoável com esse reposicionamento ela vai para mais ou menos o meio da tabela que é aquela tabela que ranqueia a tarifa pela tarifa residencial e ainda fica abaixo da concessionária CEMIG isso é uma felicidade relativa mas é relevante porque de fato mais um consolo mais um consolo no movimento do OK na verdade quer dizer do 565 reduz 2,5 mas quando você bota o imposto o imposto aumenta aqui é um 5 quando você joga calcula o imposto né 4,5 aumenta aqui então você tira os dois depois aumenta aquele tanto no final o efeito que acontece dos outros de redução quase que dá de aumento é no caso dela o efeito da redução do OK na metodologia na regra do terceiro ciclo claro que ela sente essa redução do OK mas dado que o OK incorporou o imposto sobre o líquido esse aumento da incorporação supera muito a redução do OK em 2 alguma coisa passa de 9 que foi praticado o efeito que dá para as outras para baixo deu para cima deu para cima é não pelo pelo efeito das outras pela característica particular dessa mudança que o doutor Julião relatou no ITEM é de se elogiar o gênio em finanças que resolveu transformar uma empresa tão pequena que tinha tão bons resultados como o departamento municipal em empresa pública e aumentar a tarifa as empresas pequenas que não tem escala ela só justifica com baixo custo de capital por exemplo como um departamento municipal que não paga imposto então o gênio de lado merece elogios e é importante nessa lei que mencionam tanto o doutor e o doutor Edvaldo é importante você falar o seguinte ela percebe a redução do OK que o OK real apropriado pela concessionária ele cai você paga imposto isso o que o consumidor está percebendo de aumento não é o aumento do OK mas sim o aumento de tributo ou o início do pagamento de tributo então é importante deixar isso claro a empresa está perdendo o OK em razão da taxa ser menor do que a do segundo ciclo mas o consumidor é percebendo por conta de aumento de tributo e não do OK acho que era bom levar até esse dado para a audiência pública que isso vai ser muito colocado isso é interessante destacar isso que é o resultado disso aí é bem da verdade eu tenho conhecimento que existe uma discussão bastante intensa se de fato ela não seria não pagaria o imposto de renda na condição de departamento tem uma discussão eu não sei se já está no âmbito da justiça mas ele tinha no âmbito administrativo tende a receita federal que ela deveria pagar sim mas isso ainda não tem uma sentença final não eu digo o seguinte é fato dela continuar como departamento não necessariamente a garantiria nessa condição mas é uma uma discussão que está em curso ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator dito e decidiu pela abertura de audiência pública entre 19 de julho e 20 de agosto de 2012 concessão presencial ser realizada em 17 de agosto de 2012 em cidade de posse de causa em Minas Gerais convite-se a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica DNR distribuição a vigorar a partir de 27 de outubro de 2011 bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC-FEC dos conjuntos da referida concessionária para o P2003 a 2016 28 mesmo